e fala rapaziada beleza mais um vídeo se iniciando irmão na área é o seguinte hoje né quinta-feira aqui ao meio-dia né da dia 25 de junho de 2020 é todo como todo mundo sabe aí no jogo mais incrível do nosso planeta aí eu gosto muito carão é uma atração que é fantástica gta 5 temos toda quinta-feira uma atualização dessa nessa atualização a gente tem alguns alguns quebras de glitz aí que a comunidade glitteira curte aí do canal tá bom então assim vou falar um pouquinho sobre o que que está funcionando e o que caiu o que ficou tá bom sempre tento gravar tudo que tá funcionando na quinta-feira mas nunca dá galera toda vez eu falo a mesma coisa é nunca consigo gravar é muita coisa muito conteúdo demora tem um trabalho edição enfim vamos lá eu preparei aqui caderninho né moleque anotei aqui as paradas testei tô desde amanhã testando tá bom algumas alguns eu testei outros eu tenho certeza que não caí porque eu fui procurar na comunidade tá e assim galera então é bom a gente trocar essa ideia porque tem muita gente que quer saber o que tá funcionando e não tem como testar né e nada melhor do que o o canal do irmão para trazer esse conteúdo para vocês então vamos fazer assim toda quinta-feira em vez de eu trazer tanto de glit né que eu não consigo eu trago o resumido ali os glitz todos que estão funcionando os que caiu e deixo tudo no primeiro comentário fixado então tudo que eu vou falar aqui eu vou deixar no primeiro comentário fixado tá bom galera é o seguinte vamos lá a BMX infinita solo o momento que eu gravei para vocês aí também tá funcionando tá bom você quer ter BMX infinita quer fazer slot mágico tá funcionando primeiro comentário fixado fazer o slot mágico solo tá também tá funcionando para você colocar BMX na vaga de carro solo infinita e fazer slot mágico também continua funcionando tá bom duplicação solo por duplicaçãozinha solo sem ajuda ganhar milhões para vocês ali faturar muita grana também continua funcionando tá galera até o presente momento de agora tá é primeiro comentário fixado tem o link duplicação massiva também continua funcionando tá bom é já já vi aí não não caiu esse tipo de glitch tá continua funcionando mas se vão da executiva tem um gravado é um pouco método um pouco é diferente lá na hora de desbugar nas docas mas continua funcionando então quem quer conhecer o glitch primeiro comentário aí fixado todos os links do que eu tô falando galera rc tanque moded também continua funcionando que aquele bug louco na missão lá do cassino vou deixar o vídeo para vocês aí no primeiro comentário fixado tá pegar carro do amigo gc2f né o gif car to friend tá bom ou gif car to friend tá é pegar ou doar carro para o amigo tá continua funcionando você pode pegar a aeronave veículo especial do complexo do galpão da boate veículo de rua esse gente é muito bom continua funcionando primeiro comentário fixado link para você quer ver e fazer tá bom vender o rh8 a 900 mil mano possui esses dias também né eu não recomendo para quem for fazer esse tipo de glitch ou você escolhe ou você faz o meu g que é na mesma base ou você vende o carro gratuito tá bom ou vende ali dois e depois faz o meu g porque se você pegar limite diário você não consegue fazer o meu g tá continua funcionando vender carro gratuito tá método solo tá bom vendeu o rh8 a 900 mil placa zerada galera galera pede muito irmão queria uma placa zerada eu vejo aí os amigos tem não me passa aquele infeliz tem um método no canal também continua funcionando vou deixar no primeiro comentário fixado tá é fazer carro com estampa e roda f1 top zero método que o leite passou para nós aí usando a mk1 continua funcionando também tá bom galera e claro o mergebênis também continua funcionando que é na mesma base aí solo muito fácil que é o método que a galera agora tá voltando ao passo as contas novamente beleza enfim então é o momento de você que foi resetado a rockstar foi lá e te zerou é o momento que você agora precisa tá upando e fazendo os seus carros mod novamente o mergebênis continua funcionando primeiro link aí dos comentários fixado tá bom é pegar o carrinho do bunker topzera você quer fazer um mergezinho né e aí quer pegar o carrinho do bunker que é um carro super raro porque ele só fica dentro do bunker não tem como sair só faz a só sai através de de glitch para você ter a sua coleção é uma moeda de troca muito boa carrinho do bunker continua funcionando vou deixar aí no primeiro comentário fixado tá bom é que mais aqui fazer o bandidos modded e solo né vamos fazer o bandido modded solo tá funcionando topzera tá bom galera então peço que vocês vai lá no primeiro comentário fixado e acessar o link se você não tem quiser fazer quiser compartilhar para os amigos tá galera o reboque modded também é na mesma base que eu postei aí do bandido é igual tá eu não tenho ele só vou deixar o link gravar o link que eu tenho é com ajuda de amigo mas dá para fazer e solo na mesma base do bandido que eu postei se não me engano foi ontem né galera então dá para você fazer também tá bom reboque modo de solo tá capacete colorido não é no ps4 pelo modo adversário lá também continua funcionando vou deixar no primeiro comentário fixado tá bom galera eu acho que assim eu trouxe esses são os principais gritos que eu queria trazer e falar um pouquinho que eles estão funcionando vou deixar no primeiro comentário fixado dá para você poder fazer eu não é melhor eu falar o que tá funcionando do que eu tentar gravar e não conseguir gravar né melhor né tá bom galera o que que eu tenho para falar para vocês comunidade aqui do xbox 1 e comunidade do ps4 eu vou começar pela do xbox olha só tá vendo aí aqui estamos aqui com 695 membros faltando 5 para a gente bater 700 membros dentro da comunidade do xbox 1 tá bom galera então a comunidade aí crescendo a todo vapor vai ali na pesquisa de comunidade escreve hermanos hermanos games tá bom e você vai ver essa comunidade que vocês estão vendo aí ó né aí na tela aí tá bom eu peço galera que é o seguinte a galera tá esquecendo tá bom tá esquecendo aí ó bate-papo aqui da galera eles trocam uma ideia aqui tá bom então esquecendo aí de se adicionarem tá bom estão esquecendo de se adicionarem porque como é que você vai ter amigo para você seguir tá bom sendo que você não adiciona porque no xbox 1 galera tem que se adicionar vocês precisam se adicionar tá bom para o meu controle acabou que merda acabou a bateria vocês precisam te adicionar para vocês poder seguir e fazer os glitzinho tá bom se vocês não se adicionar como é que vocês vão conseguir fazer os glitz então a comunidade serve para isso então se alguém te adicionar adicione de volta fortaleça vai lá e se ajude o mínimo que você pode fazer na comunidade é adicionar o outro amigo que tá online ali porque assim você consegue seguir muitos glitz é seguindo amigo então siga aí a galera aí da comunidade do canal hermanos games tá bom comunidade do ps4 tá eu quero agradecer a todos aí que participam a comunidade do xbox 1 tá bom estamos chegando a quase mil membros e aqui no ps4 a gente chegou a marca de 6 mil membros na comunidade aqui do ps4 então venha na barra de pesquisa aqui e digite hermano gamer tá bom a comunidade lá no xbox 1 hermanos games e aqui hermano gamer tá bom chegamos a 6.673 membros tá bom galera então aqui no ps4 não precisa se adicionar é só vir aqui na opção de jogando agora vai tá ali entra na sessão e você clica e já consegue fazer vários tipos de glitz seguir o amigo arrumar amizade trocar ideia galera usa aqui ó o mural tá bom para trocar alguém quer trocar carro gustavo boy e aí eles mandam foto valeu irmã na lá ó valeu irmão valeu eduardo lopes tamo junto então assim é aqui você pode arrumar amizade trocar ideia seguir tá bom então vai lá faça parte seja muito bem-vindo às comunidades do canal tá bom galera então é isso eu queria trocar esse papo com vocês espero que vocês tenham entendido os glitz que tá funcionando os links todos estão no primeiro comentário fixado antes galera de sair aqui do vídeo eu quero que vou convidar vocês a me seguir nas minhas redes sociais no facebook hermano gamer br tá bom galera tudo vou deixar aí na descrição tá bom e no primeiro comentário fixado também twitter tá bom hermanos gamer br é o nome do canal tudo junto no twitter tá no instagram também hermanos gamer br tudo junto e o discord também vem entra lá faça essa parte a gente somos mais de 2.300 membros dentro do discord então tenho quatro redes sociais quer trocar uma ideia fala comigo pelo instagram pelo facebook tá bom então assim eu tô bem bem ativo no instagram e no discord tá facebook eu entro lá dou uma olhada mas você acaba se fala comigo eu acabo não vendo na hora mas no instagram e no discord eu vejo na hora e twitter também tô bem ativo lá tá bom mas me siga nas quatro redes sociais que eu falei aí tá bom dá essa moral tamo junto beleza agora só assim vamos finalizar o vídeo por aqui espero que vocês tenham gostado de todas as informações participem da nossas comunidades muito obrigado pelo apoio pelo carinho de vocês vou ficando por aqui um grande abraço fiquem com deus e até o próximo vídeo rapaziada tamo junto e aí 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 e aí